I did do what I had to do I saw it through Without exemption Agora, dentro do tempo de pra cá, assim, você é conhecido por estar muito ligado à comédia. Ao programa, eu acho que o programa mais antigo de comédia do Brasil, que ainda está lá, que é a Praça Nossa. Às vezes que eu fui até lá, eu vi aqueles monstros da comédia brasileira. Cheguei a... Cheguei a ver lá o Ronaldo de Colinhas. Ele é o dono do bar? Ele é o dono do bar. Carlo Bronco, dinosauro. Ah, muito prazer. Prazer, é só depois da meia-noite. Bronco. Aí, quando fecha o bar aí, gostou da sutileza da frase? Olha aqui. Gostosa. Gostosa. Sai daqui. Olha que testa. Olha a testa dela. Olha a anca dela, a anca. Sensacional. A dona Catifunda. A dona Catifunda, ela veio falar comigo, assim, Ei, menino, que beleza, está aqui, que bom, que palato e tal. Você não vem desses monstros todos? E de uma nova geração. Tem uma nova geração lá também. Como é que é conviver com aquele pessoal? Eu, apesar de ter ganhado 41 discos de ouro, né? Você está brincando? É, 41 discos de ouro. Sensacional. É, eu tenho muito sucesso. A minha carreira de cantor, ela foi uma coisa paralela. Porque eu sempre, na verdade, eu me identifiquei sempre como comunicador e como comediante, né? Como tirador de sarro. E hoje em dia, eu escrevo muito mais que outra coisa, que eu gosto muito, acho que o que eu melhor faço é escrever. Sim. Então, a praça, eu fiz a praça três vezes. No comecinho, em 60, quando eu estava começando, o que eu estava fazendo, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí, lógico. Foi campeão de carnaval. Eu lembro disso. Depois, na Globo, o Miel fez a praça uma época lá, então eu participei também. Depois, o Carlos Alberto foi fazer uma experiência na TV Bandeira antes, chamava Praça Brasil. Aí, o Carlos Alberto tinha que sair e me convidar pra ficar no lugar dele, com o Golias. Durou uns dois meses, sei lá, três. Por quê? Porque o Silvio Santos descobriu que o Golias estava ótimo, então chamou ele de volta lá. Claro. E o Golias foi embora pra lá. E eu fui embora pra qualquer lugar, né? Mas, eu sempre... Mas ele te chamou. Hein? Ele te chamou também? Não, não. Não, mas eu não iria. Eu tinha a minha vida, né? Eu tive uma época que eu fiquei mesmo fora de televisão e o Silvio Santos me convidou várias vezes pra fazer coisa lá. Eu nunca aceitei, porque eu peguei mesmo uma, assim, uma gastura com televisão. Aquele modo de fazer televisão, aquela coisa incomodava. Sei. Aí eu fiquei fora. Mas hoje, eu... A convivência nossa de camarim é muito melhor, porque é muito livre, que é ativa, do que a gente põe no ar. Ah, é? Porque é muito... é sensacional. Nós temos um mestre, um papa disso aí, que chama Canarim. Canarim, pra nós, do meio, pra nós de lá. O Canarim é um deusão. Ele sabe tudo. Ele é brincalhão. Não há ninguém que ele não tenha tirado um sarro muito forte. Todo mundo que você conhece, Anteusão, Silvio Santos padeceu na mão dele. É mesmo? Todo mundo, Hebe, Manoel de Nobre, que é coitado. Morreu inimigo do Canarim, pra você ter uma ideia. Ele tirava mesmo. Morreu inimigo. Ele fez uma armação com o Manoel de Nobre uma vez, que o Manoel não perdoou até a morte. E ele é um comentarista humano espetacular. Um cara que, depois de conviver com você três, quatro dias, ele começa a contar pros outros o que você é, que você não imaginava. É muito engraçado. É um grande observador, então. Muito engraçado. Tem que tomar cuidado com ele. Então, é isso aí. Eu me considero um ótimo, modéstia à parte, redator. Eu escrevo muito bem. Você faz seus próprios textos? Passo. Escrevo pros outros também. Eu tenho umas coisas aí prontas, tô com vontade de pedir uma aliança com os pessoal mais novinhos lá da Globo e tal, que tá fazendo. Você grava quantas vezes por mês? Não, eu só gravo as terças-feiras à praça. Vai lá na Praça Monstra? Só que... O nome do personagem é Jeca? Jeca Gay. O nome do personagem é Jeca... O nome do personagem é Jeca. Falou aí de sorte, eu sou de sorte mesmo. Você acredita que eu ganhei no consórcio mês passado? No duro. Mas não tem nada a ver com, na verdade, o humor que eu faço tem nada a ver com frescura. Porque até acho que fazer viado na televisão é de péssimo gosto. Eu não acho engraçado, entendeu? Eu não acho, não tem graça. Eu faço o personagem andando daquele jeitinho e ele é uma coisa assim, assexuada. E o humor que eu escrevo para ele é o ingênuo, tipo Mazzarotti. É isso que eu, a linha que eu adotei é essa. E deu muito certo, acabei lançando aquele bordão do Chique no último. E a música, e a verdade, é assim, O senhor, quem me contou foi um pescador. E atualmente eu tenho um bordão também que tem muito bem, que é esse. Chorei largado. É um dito, é um jeito de falar a pessoa quando termina uma frase qualquer. Grifa com isso aí.